A cidade de São Luís de Montes Belos foi palco da abertura da 14ª edição do encontro regional que o TCM de Goiás está promovendo no Estado este ano. Com o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos, o Tribunal reuniu prefeitos, vereadores e secretários municipais para discutir melhorias na gestão pública. As Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos referem-se às restrições e obrigações impostas aos ocupantes de cargos políticos ou de lideranças em governos ou organizações públicas. Durante a cerimônia de abertura, a presidente da Câmara Municipal, Maria dos Anjos, prestou uma homenagem ao presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, concedendo-lhe uma moção de aplausos. E a gente admira pela transparência do TCM, como gestor, como vereador e como presidente, a gente vê a transparência, como o TCM tem trabalhado no auxílio a essas câmaras municipais. Com 250 inscritos, o evento abordou temas como editais de concessões, transparência pública, previdência complementar e primeira infância, entre outros, em debates realizados ao longo do dia. Também foi realizado o treinamento em fiscalização de obras públicas no SEBRAE do município e foi elogiado pelas autoridades presentes. Primeiramente, é um prazer da União dos Vereadores poder fazer parte desse processo, desse projeto do Tribunal de Contas, junto com os demais parceiros, de levar a conscientização, de levar capacitação aos nossos vereadores. Nós temos contribuído levando essa mensagem do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, aos nossos vereadores, principalmente aos presidentes de câmaras, a importância que é usê-lo com o dinheiro público, cuidado, atalhar à frente das câmaras municipais com muita responsabilidade, muita transparência e isso nos fortalece a câmara municipal. Esse encontro regional, ele permite essa aproximação um pouco maior do Ministério Público de Contas com o jurisdicionado. Porque como nós estamos na capital, muitas vezes a nossa fiscalização fica um pouco distante, ele fica muito nos processos. Então, esse encontro regional permite que a gente esteja aqui, que escute dos gestores públicos as suas dificuldades, aquilo que realmente eles enfrentam no dia a dia e com isso, tendo uma visão mais próxima da realidade, a gente acaba tendo também uma possibilidade maior de ajudá-los a superar esses desafios. O próximo destino do 14º Encontro Regional do TCM de Goiás será em Formosa, marcado para o dia 18, seguido por Jaraguá, agendado para o dia 25. Com esses eventos, o tribunal fortalece sua relação com gestores municipais e contribui para o aprimoramento da administração pública municipal. Então, um evento como esse, ele vai ser um divisor de águas da vida daqueles prefeitos que querem trabalhar, querem fazer o máximo de si por sua cidade, não querem ter problema com a justiça eleitoral e muito menos com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, veio de um momento extremamente importante e nós ficamos honrados que esteja sediando aqui na cidade de São Luís Montes Belo. É importante os gestores que estão encerrando o mandato saberem da importância da transição. Nós temos uma normativa que quando quem tem o mandato encerrado e dificulta a transição, ele pode ser penalizado com multas. Então, tem todo um processo, além das orientações, das dúvidas. Muitas dúvidas serão tiradas e o trabalho do dia a dia do Tribunal de Contas. Agora, esses encontros de final de mandato, o que destaca seria essas orientações sobre as vedações, penalidades no período eleitoral que se avizinha. É importante, nesse momento agora, justamente se conscientizar o gestor dessa necessidade e que ele tem que cada vez mais aprimorar aquilo e ser republicano, fazendo com que a comunidade possa cada vez mais sentir segurança, firmeza na gestão pública.